Engavetamento no quilômetro 674 da BR-376, Paraná, em Guaratuba, interdita as duas faixas na pista sentido Curitiba. O tráfego flui com lentidão por desvio no acostamento. Equipes da concessionária atuam no atendimento. Não temos informações oficiais se houve vítimas fatais. Analisando bem de perto o estado que o carro ficou, certamente, deve ter vítimas fatais. Veja aqui agora comigo, veja aqui agora comigo, o carro virou uma bola de metal, virou um bagaço. Preste bem atenção nas imagens agora comigo. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, essa estrada é muito perigosa, é muito traçoeira. Vai devagar. A pressa, eu sempre falo, a pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. O carro virou um bagaço. Pelo estado que o carro ficou, eu bato na tecla. Deve ter vítimas fatais, não posso confirmar, mas deve ter vítimas fatais. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar.